E agora a gente fala sobre o elenco do Cascavel que se reapresentou ontem, né? O time terá uma sequência de jogos decisivos pela frente. Além de buscar aí uma vaga nas semifinais do Campeonato Paranaense, a Serpente Aure Negra vai enfrentar o Tocantinópolis pela Copa do Brasil. O Cascavel finalizou a campanha na primeira fase do Campeonato Paranaense. Na última rodada, o resultado é que não foi o esperado. O time de Checo perdeu para o Atlético Paranaense por 4 a 3 em casa. No estadual, a Serpente Aure Negra fez 11 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 54,5%. Checo fez um balanço do time no estadual. Se concretizou um campeonato muito equilibrado. E dentro desse equilíbrio aí, conseguimos uma classificação até de certo modo boa. E vejo que as dificuldades que apareceram, os pontos fortes, elas acabam se coincidindo aí com o nível que a gente se encontra hoje, né? O clube acaba se encontrando hoje, né? Que é disputas importantes, que são jogos que passam a ser memoráveis, né? Dentro do próprio Paranaense, como na própria Copa do Brasil. Ficam alguns fatores para a gente ter muito cuidado ainda. Mas ao mesmo tempo fica muita coisa boa, né? Eu acho que a presença do torcedor no estádio, ela é um feedback do que o clube já está crescendo há algum tempo. Com a quinta posição na tabela, o Cascavel conheceu o adversário das quartas e vai enfrentar o Maringá. O primeiro jogo foi confirmado para o próximo sábado no Olímpico. Como disse Checo, a torcida abraçou o time contra o Furacão. Por isso, a diretoria vai repetir a promoção de ingressos para lotar o estádio Olímpico no próximo sábado. O duelo contra o Maringá vai ser um confronto direto. Depois de enfrentar o Maringá no jogo de ida das quartas de final em casa, o Cascavel vai fazer dois jogos decisivos como visitante. No meio da próxima semana, vai até o Tocantins para enfrentar o Tocantinópolis pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois dessa partida, volta a enfrentar o Maringá na casa do adversário, na partida que vai decidir a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense. Vamos entrar na semana mais importante do clube, que é decidir uma das vagas para a semifinal do estadual. E essa vaga te garante praticamente uma série D para o próximo ano. E também uma vaga na Copa do Brasil para o próximo ano. E ela é iminente nesse enfrentamento contra o Maringá. E junto com isso ainda, um jogo decisivo na Copa do Brasil, que seria histórico pela primeira vez passar pela terceira fase desse campeonato. Em razão da carga de jogos a partir do próximo sábado, a comissão técnica vai intensificar os treinamentos ao longo desta semana. Tcheco vai priorizar o ataque, até porque, tanto no estadual como na Copa do Brasil, o time só avança se tiver bola na rede. Mas entre nós, internamente, nós sabemos aonde temos que melhorar alguns aspectos, principalmente no poder ofensivo, quando nós temos um time que cria muito possibilidades de gols, as oportunidades vão acontecendo, mas ainda não estamos concretizando gol. Mas ao mesmo tempo, fico muito feliz pela entrega dos atletas, pela dedicação de não se entregar nunca, uma equipe que vai já tendo uma identidade, uma cara de jogo, na qual acho que todo o torcedor se identifica. Os problemas têm? Tem. Todas as equipes têm. Em números absolutos, o Cascavel fez 12 gols nesta temporada. Destes, quatro foram de atacantes de origem, dois deles de Samuel. O jogador reforça que o time busca evolução no campeonato. A gente está vindo de uma crescente, né? E a gente, cada jogo, a gente vem evoluindo. Espero poder continuar evoluindo, não só eu, mas a equipe toda, para podermos alcançar o objetivo que é ser campeão.